Eu quero ver, eu quero ver acontecer Estamos iniciando mais um quadro na luta por direitos Em tempos de pandemia do novo coronavírus Precisamos perguntar seriamente Sem quarentena, quem vai morrer? Ou já está morrendo? Uma espada de dor está transpassando o coração de milhões de pessoas pelo mundo afora Em tempos de pandemia do novo coronavírus Em todo o mundo, mais de 180 mil pessoas já morreram por covid-19 No Brasil, o povo está no meio de um fogo cruzado De um lado, autoridades sensatas recomendando o que orienta a Organização Mundial da Saúde A OMS Quarentena que tem salvado muitas vidas Ficar em casa, lavar as mãos com frequência Usar máscaras se tiver que sair de casa Por outro lado, o desgoverno do antepresidente e uma elite que está desesperada Ao ver seus lucros diminuindo com os trabalhadores ficando em casa Seguem desdenhando das orientações da Organização Mundial da Saúde Da ciência e em postura genocida Empurrando para o matadouro o povo Ao incitar a retomada da normalidade que nos levou à pandemia Retomar mais do mesmo será a morte de milhões de pessoas E galopar rumo a outras pandemias mais brutais Como diz o biblista Frei Carlos Mestres Parede rachada não se conserta pondo reboco em cima Mas reconstruindo a casa Com histórico de postura ao lado do agronegócio Golpista e defensor do sucateamento do Sistema Único de Saúde Pois votou a favor da proposta de emenda constitucional 95 A que congela por 20 anos os investimentos em saúde pública O ministro da saúde, ex-ministro agora, Luiz Henrique Mandetta Foi demitido simplesmente porque estava cumprindo as recomendações Da Organização Mundial da Saúde O que é necessário Nada mais que a obrigação Pois isolamento social Melhor dizendo, isolamento físico E distanciamento físico São os meios mais eficazes e necessários Para salvar vidas Durante a pandemia do novo coronavírus Uma vez que Sem vacina e sem remédio que salvem as pessoas da morte E com o colapso na capacidade de atendimento dos hospitais Quem for acometido por Covid-19 Com grave pneumonia Se for pobre Estará fadado à morte Injusta a demissão do ministro Mandetta Pois quem precisa ser demitido É o antepresidente O novo ministro da saúde Nelson Teixe Assumiu dizendo que não mais exercia a medicina Que atualmente é empresário do ramo de saúde No ministério da saúde Nelson Teixe Aprofundará o descaminho do antepresidente Em tempos de pandemia? Precisamos perguntar Nelson Teixe chegou ao absurdo De dizer que Os recursos da saúde são limitados E por isso Deve fazer a escolha Sobre quem vai morrer Disse que os jovens Têm preferência Na realidade Sabemos que Em uma sociedade capitalista A escolha será Por salvar prioritariamente Os ricos Os pobres serão deixados Para morrer Sem socorro? Essa medida foi usada Pelo nazismo de Hitler Durante a segunda grande guerra Que envolveu muitos países Entre 1939 E 1945 Será que o antepresidente Está querendo deixar morrer os idosos Para diminuir O que o governo federal Paga em aposentadorias? Deixar de fazer o possível E o impossível Para salvar as vidas De todas as pessoas Além de ser inadmissível É uma atitude desumana E diabólica É preciso recordar Que são os milhões De idosos no Brasil Que sustentam a vida social Em todos os municípios Pequenos Sem a aposentadoria Dos idosos Mais da metade Dos municípios brasileiros Quebrarão O novo ministro da saúde Ficou em silêncio Quase uma semana Desde que assumiu o ministério Deveria dizer Para o povo brasileiro Porque há poucos recursos Para o SUS A verdade é que Em coluio com os empresários Do sistema privado de saúde O governo federal Mantém o SUS A amíngua Para obrigar as pessoas A gastar o que não tem Para se manterem vivas Se o SUS For fortalecido As empresas do sistema De saúde privado Não poderão lucrar muito Ou seja Adoecido Pelo agronegócio Com o uso indiscriminado De agrotóxicos Na produção De grande parte Da alimentação Que chega à mesa do povo O povo é jogado No colo dos mercadores De planos de saúde Portanto Macabramente O SUS É deixado Às traças De propósito São inaceitáveis A loucura E a postura criminosa Que será Retornar À normalidade Que nos levou À pandemia Feliz Quem ouve Os sinais Dos tempos E os sinais Dos lugares O Deus da vida Em tempos De novo Coronavírus Está nos dizendo Que em primeiro lugar Deve estar As políticas públicas Para salvar vidas Um modelo econômico Que mata as pessoas É diabólico Desumano Preservar vidas humanas Até que se descubra E produza vacina Ou remédio Que cure A doença Chamada Covid-19 Passa necessariamente Por isolamento social Insisto Isolamento físico Pois mesmo Em isolamento social Podemos continuar Tecendo relações sociais Via telefone Correio Internet Por muitas formas Após a pandemia O ético Será resgatar Outro modelo econômico Que priorize Os setores essenciais Para garantir A vida social Por exemplo Agricultura familiar Agroecológica Para a produção De alimentos saudáveis O que implica Frear o agronegócio E as monoculturas Desertificadoras De territórios Realizar A reforma agrária Popular Para que a terra Seja socializada E democratizada O que implica Proibir a existência De latifúndio No nosso país Identificar E demarcar Os territórios Indígenas Quilombolas E de todos Os outros povos E comunidades Tradicionais O que implica Frear A grilagem De terra O desmatamento E os projetos De mineração Devastadores Após a pandemia O ético É implementar Educação Pública De qualidade E universal Da infância A universidade O que implica Frear A privatização Da educação Fortalecer O SUS O que implica Frear A ganância Dos empresários Do sistema De saúde Privado Que lucram Com o povo Adoecido Após a pandemia Ético Será implementar Políticas De resgate Ambiental E de preservação Da natureza O que implica Tolerância Zero Diante De desmatadores E grileiros De terra Impulsionar A economia Popular solidária O que implica Frear A agiotagem De banqueiros Fazer reforma Urbana Com Política Massiva E popular De geração De moradia Adequada Para o povo O que implica Estrangular A especulação Imobiliária Implica Instituir IPTU Progressivo E taxar As grandes Fortunas Após a pandemia Ético Será Produzir O que é Prioritário Para manter As necessidades Básicas Do povo O que implica Proibir Toda a produção Produção Ou importação De mercadorias De luxo Ou de coisas Supérfluas Adotar um estilo Simples e austero De viver E conviver A ostentação De riqueza E luxo Deve se tornar Algo execrável E repugnável Investir Em política Cultural Que dinamize A imensa Pluralidade E criatividade Da cultura Popular brasileira O que implica Frear a indústria Cultural Alienadora Apesar Apesar Das medidas Do desgoverno Do despresidente Que está em Brasília E que estupidamente Insiste em desdenhar E fazer chacota Das orientações Das organizações De saúde E contra a saúde Pública Do povo brasileiro Que este tempo De solidão Polvoada Possa nos ajudar A redescobrir O valor Do público Do coletivo Da vida Simples e austera E dos direitos Que devem ser Para todos E todas A pandemia Mostra Que não é possível Se salvar Sozinho Fiquem em casa Com a benção Do Deus da vida Que a luz E a força divina Continuem nos inspirando E nos guiando Na luta Por direitos Um abraço Terno De Frei Gilvander Moreira E até o próximo Quadro Na luta Por direitos Nascendo da noite escura Amanhã futura Trazendo amor No vento da madrugada A paz tão sonhada Brotando em flor Nos braços da estrela guia A alegria chegando da dor No vento da madrugada No vento da madrugada A paz tão sonhada No vento da madrugada A paz e a manhã futura Obrigado.